E aí galera, estamos aqui para mais um vídeo de Super Smash Bros. Uzumei e eu tenho um challenge. Então se eu perder, o vídeo acaba. Então se eu perder uma partida, o vídeo acaba. Eu comecei com o meu personagem. Ui, quase. Ah, eu morri. O que eu tenho? Ah, eu não queria. Sai. Nossa. Nossa. É o rei. Pum. Pum. Nossa. Ah, eu morri. Tum. Tum. Ah, para. Ah. Uh, au. Tum. 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 Nossa Ah, não Um Mas se eu ficar em segundo Não conta Entendeu? Por que, né? Se eu ficar, tipo, em último Então se você é duas pessoas Tipo, eu contra alguém Aí se eu perder Aí conta Nossa Não quero perder Bate nele, bate nele Não Não Ai, não Nossa Nossa, eu consegui Sabia que ele estava indo Conseguimos Por bem Agora vamos com o outro personagem A gente deveria ir Vamos com Ah, tem muito personagem Vamos com o Robin Vamos ver como a gente sai E eu espero que a gente saia Muito bem Muito bom Né Por que, né? Todos vão gostar de Ai, que bom Vamos com o Robin Vamos com o Robin Eu sou bom com o Robin, né? É, eu sou bom com o Robin Então lembra Se eu perder Se eu perder Ele acaba Não tem ninguém Olha isso Mas então Eu vou pausar E quando alguém chegar Eu volto Nossa Espero que a gente ache, né? Porque Senão vai ser muito ruim Se a gente não achar Claro, né? Obrigado. Obrigado. Ok, ok Não encosta nela Sai, sai, sai Para O que? O que? Nossa Ai, perdi Minha amiga Ah Não Ah Ah Que? O Ah Não consegui Cara boing Sai Sai Conseguimos Ok Rui Rui Nossa Sai, sai, sai Tu, 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 tu Nossa Sai, sai, sai Ah Nossa Tu, 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 tu Tu, 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 tu Tu, 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 tu Tu, tu, sai. Ah! Vamos! Ui, ui, ui. Hum! Tu, tu, sai. Ah! Ah! Conseguimos. Ui, achei que eu ia perder. Mas a gente conseguiu. Isso! É, ela é muito bom. Ela é. Não, não quero. E, né, vamos escolher um outro personagem. Se não der, aí a gente vai pausar o vídeo até achar um. Então vamos bem rapidinho. Vamos escolher um rápido, né? Porque... É. Nossa, quem ainda cantou? Não. É... Tem que ser rápido, tem que ser rápido. Tem que ser rápido. Greninja. Vermelho. Porque, né, sabem que minha cor favorita é vermelho. Não, são três pessoas. E tá de zoeira, né? Muito bem. Uh, ok. Estou bem. Dun, 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 dun. Pum. Pum! Du, du. Ah! Aham! Dum! Pum! Tum Ah Tum Ah Tum Tum Ah Tum 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 Peguei Um Nossa Ah Ah Oh Oh Tum 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 Ui Tum 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 Ah! Ui! Ah! Da-na-na-na-na-na Ui! Oii, down! Ui! Ui! Down! Uiiii! Down! Ui, tô tentando pegar, vai, cai, ah, 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 não, nossa, peguei, tum, 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 Ui, nossa, não, não quero perder, não quero perder, nossa, ah, tum, tum, ha, peguei, ah, ah, tum, vai, vai, tum, 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 não, ah, ah, não, 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 não Tum Fô, vovô Nossa Nossa Não Vai, para Conseguimos Nossa Nossa, esse é vídeo longo, hein Quanto eu vou perder, será? Ninguém sabe Tá, então, né Vamos escolher mais um Personagem E se eu perder O vídeo acaba Então vamos como Lucario 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 Ok Ok, ok Todo mundo Então, ok Então vamos lá Nossa Nossa É time É time Não queria Ah Não, você não vai me acertar com isso, né Com essa opção burra Au, au Sai Ah Ah Não Não Um pokémon Ah Ah Meu time Ah 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 Tim Não Vai, vai, vai Ah 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 Não vou, não vou Não vou cair Não vou cair Uh Ah Morre Ah Sai Ah Ah Não 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 Nossa Ele me pegou Será que a gente vai pegar assim? Ah Ah O que? Eu não consegui Pau Ha Nossa Que talagando Ui Tum Pau Ah Tum Au Tum Ah Ah Vovó Nossa Pegou os dois A gente tá quase Não quero perder Ui Ah Nossa A gente tem um amigo Ah Ah Uh 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 Conseguimos Tum Tum Conseguimos Ui Ok Isso Conseguimos Hum Vamos tá O último remédio Porque eles são muito bons E o vídeo tá Né Longo Ok Tu Tu Tum Pum Pum Hum Ok Ok Arrevante Todo mundo Si Contra Si Quando eu era Quando eu era um pouquinho menor A gente jogava futebol Não sei como E aí E era todo mundo contra todo mundo Então aí Ele começava a falar Si contra si Aí quando eu tô jogando aqui Tipo Que é todo mundo contra todo mundo Aí eu fico falando Si contra si Nossa Sai Ah Não Nossa Você não vai me acertar assim Não Não Ah Tum Você não vai me acertar Não 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 Para Para Ah Ai Nossa Tinha largado um monte Ah Uh Ah Sai Ah 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 Sai 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 Ui, 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 ui Tu Sai Ah Nossa Ui, 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 ui Nossa Ok Nossa Ui, ui Tum Ui, 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 ui E é muito chato Au Tum Aham Nossa Uhul Mas né galera Esse foi o vídeo Se você gostou Não esqueça do seu like E se inscreve E aperte o sininho Se você quiser mais E até a próxima E